Olá, boa tarde, Romano. Tudo bem, meus amores? Olá, estamos de volta para a nossa aula. Lembrando que na aula passada, eu não deixei a atividade, né? Nós fizemos uma avaliação dos conteúdos que já teriam sido trabalhados na nossa aula online. Então, hoje nós vamos dar a abertura de um novo tema, né? De um novo assunto. Então, o nosso assunto de hoje é paraíso terrestre, o mundo a ser construído. Na opinião de vocês, é possível haver realmente um paraíso aqui na Terra? Será possível que nós teremos um paraíso na Terra? Será possível se ter um paraíso na Terra? No mundo em que nós estamos vivendo, com tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Então, fica essa reflexão com você, para a gente poder dar início à nossa aula de hoje, ok? Então, você já se imaginou um lugar agulizado, água limpa, nos cachos, aves de cantos maravilhosos, animais, plantas, terra e homens em plena harmonia? Você já se imaginou o primeiro lugar do qual nós acabamos de descrever como que eles seriam? Realmente, eles seriam um paraíso, né? Onde teríamos árvores, né? Um ambiente agulizado, água limpa, riachos maravilhosos, animais, plantas. Tudo isso, realmente, a gente imaginando, né? Seria realmente um paraíso. E é o que nós deveríamos ter. Na medida que cada um de nós cumprisse com essa responsabilidade de cuidar desse meio ambiente, nós teríamos, realmente, esse paraíso. Na medida que nós estamos indo, né? As consequências que nós estamos hoje passando, referente ao nosso meio ambiente, com todas as questões ambientais acontecendo, esse paraíso, realmente, ele está bem difícil de ser realizado dessa forma, a qual a gente acabou de ver aqui no texto. Então, isso é de grande responsabilidade nossa, seres humanos, com o meio ambiente, procurando dar a nossa parcela de ajuda, né? A nossa contribuição, para preservar o que temos hoje, que não é muita coisa, referente ao começo, de como que era, né? Realmente, quando Jesus criou essa terra, ele deixou ela, entregou nas nossas mãos, realmente, um paraíso. Com muitos animais, né? A flora, a fauna, tudo maravilhoso, tudo bonito, enfim, entregou nas mãos do ser humano, e a responsabilidade nossa, realmente, era de cuidar desse paraíso, feito por ele. Felizmente, muita coisa precisa ser feita, né? Para termos esse paraíso. Se você prefere a vida urbana, imagine-se em uma cidade, em que as pessoas convivam fraternalmente, e ninguém explore, ou domine o outro. Em que se possa passear a noite, sob o céu estrelado, sem receio de assalto. Em que os motoristas, dirigem pelas avenidas, com calma, respeitando os pedestres, e a sinalização. Em que você e seus amigos, se divirtam, enquanto seus pais, ficam tranquilos em casa, porque nenhum perigo, ameaça seus filhos. Infelizmente, nós não temos mais, essa calmaria hoje, né? Nós não podemos, realmente, sair, como diz o próprio texto, tranquilos, sem medo, de que nada vai nos acontecer. O mundo que nós vivemos hoje, hoje é bem diferente, do que relata o próprio texto. Bom seria, se tivéssemos, essa oportunidade, aonde pudéssemos sair, de vestir, sem a preocupação, da violência, sem a preocupação, dos assaltos, que hoje, isso acontece, nós estamos, na porta da nossa casa, infelizmente, nós não temos, mais essa liberdade, como antes, que é o de passear, pelas ruas, até tarde, de ficar sentado, na porta da sua casa, até tarde, de bater papo, com o seu vizinho. Hoje, a gente observa, que é cada um, nas suas casas, o perigo, hoje, nos rodeia, constantemente, 24 horas, precisamos, ter sempre, esse cuidado, onde estamos, com quem estamos, realmente, não temos, essa paz, como o texto nos fala, nem na vida, rural, não é possível, mais hoje, ser encontrado, nem todos os lugares, a maioria, hoje, dos interiores, da vida rural, não se tem mais, essa paz, que a gente, tanto quer, que a gente, tanto precisa, então, a vida urbana, ela é bem mais corrida, tudo é bem mais, perigoso, vamos dizer, mais difícil, mas que a vida rural, também, hoje em dia, ela não está ficando, para trás, estão acompanhando, quase que o mesmo ritmo, da vida, da vida urbana, então, o que que diz o próprio texto, viver uma vida feliz, viver uma vida tranquila, livre, despreocupado, de perigos, que ele rodeia, essa seria, uma qualidade de vida, para todos nós, poder respirar, o ar livre, poder respirar, o ar puro, poder sair, passear, a hora que você, quisesse, então, vamos lá, o nosso próximo ponto, diz o seguinte, o mundo ideal, do Gênesis, no capítulo 2, do livro de Gênesis, traz a descrição, de um paraíso terrestre, Deus, depois de criar Adão e Eva, colocou-vos no Éden, jardim divinamente aprazível, onde não existia nenhum dos males, que aflige a humanidade, aqui fora, no jardim do Éden, a terra regada por água farta, produz árvores, e frutos abundantes, o trabalho não é opressivo, mas leve e gratificante, a mulher não é dominada pelo homem, mas é sua companheira, pois nasce do seu lado, de sua costela, é o osso de seus ossos, carne de sua carne, a violência não existe, só a harmonia perfeita, o homem com Deus, só a harmonia perfeita, do homem com Deus, dos homens entre si, e dos homens com a natureza, esse sim, era o lugar perfeito, o jardim do Éden, como a gente viu no capítulo, quando Jesus criou, nós vimos a descrição, como que era esse paraíso, realmente, então, colocou ali Adão e Eva, divinamente aprazível, como fala o próprio texto, num lugar tranquilo, num lugar calmo, aonde abundava a paz, onde eles tinham tudo o que precisaria, para a sua vida, do dia a dia, cuidando dos animais, então, eles tinham ali, realmente, uma vida tranquila, onde o trabalho era prazeroso, o trabalho era gostoso de se fazer, que não se cansava, não se praticava, mas, isso foi transformando, então, a gente observa que, lá no jardim do Éden, era tudo com fartura, tudo com abundância, não tinha nada de trabalho depressivo, cansaço, tudo era farto, então, o homem, e a mulher, como fala o próprio texto, a mulher não era dominada, que é uma parte, que hoje em dia, a gente pode observar, em relação ao que diz o próprio texto, da mulher ser dominada, pelo homem, vamos dizer que, hoje em dia, já, depois de uma certa luta, de um certo trabalho, uma certa conquista, a mulher, ela tem, realmente, conquistado seus passos, ela tem alcançado, parte dos seus objetivos, mas, que muito, ainda, estamos, ainda deixa, realmente, a desejar, mas, ali no jardim do Éden, nós podemos observar, que nada disso acontecia, não tinha violência, tinha harmonia, entre si, né, tinha harmonia, entre os dois, entre a natureza, entre Deus e o homem, sempre havia essa harmonia, então, diferente, do que nós temos hoje, o mundo, que nós temos hoje, né, da violência, que a gente pode observar, do trabalho opressivo, que existe, ainda, no nosso meio, então, tantas outras coisas, que nós podemos observar, que, no jardim do Éden, serviu de paz, era uma, era uma vida maravilhosa, aqui fora, onde nós estamos vendo, que isso tenha acontecido, tudo, realmente, é algo contrário, então, tudo isso acontecendo, por quê? Tudo que nós temos de diferente, hoje, foi devido, a uma consequência, né, tudo que nós estamos passando, hoje, foi devido a uma consequência, e essa foi, a consequência do pecado, então, em tudo que Eva e Adão, pecam, eles são colocados, né, quando Deus para fora do jardim, e aí, cada um vai viver a sua vida, conforme, Deus determinou, e hoje, nós estamos, realmente, dando continuidade, a essa vivência, né, a essa vida, o que eles levavam, dentro do jardim, só que, bem, diferente, do que eles viviam, então, isso tudo é, cumprimentos bíblicos, né, e se tratando do jardim, o qual nós desejamos, né, um dia, é, se falando de jardim, é, paraíso, né, aqui na terra, isso depende, muito, da questão humana, da preservação, como já falei lá no início, do nosso texto, então, cada um fazendo a sua parte, cada um dando a sua contribuição, não será possível, votar a 100% do que que era, né, quando Jesus fez, entregou as nossas mãos, mas a gente pode melhorar, e muito, o que nós temos hoje, ok, meus amados, então, nosso texto, ele vai ficar por aqui, porque, na próxima aula, a gente vai dar continuidade, a esse assunto, e também, a gente vai fazer, a atividade do mesmo, ok, então, até a nossa próxima aula.